A gente já não tá mais junto Acabou, acabadinho de tudo Mas não é, porque já te esqueci Porque sinto saudade dessa cama Quando bebo da vontade Alô, ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor Alô, ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor Dá aquela decidinha, por favor Dá aquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela decidinha, por favor E dá aquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia A gente já não tá mais junto Acabou, acabadinho de tudo Mas não é, porque já te esqueci Porque sinto saudade dessa cama Quando bebo da vontade Chama-se Alô, ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor Alô, ex-amor Alô, ex-amor Alô, ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor Dá aquela decidinha, por favor Me dá aquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela decidinha, por favor Me dá aquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Chama! Chama! Se é porrocha o nego top é o vivo Essa banda é muito louca, essa banda é pressão As novinha tá dançando na frente do paredão Essa banda é muito louca, essa banda é pressão As novinha tá dançando na frente do paredão Balança, balança, balança o rabetão Bate, 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 bate com o bubu no chão Balança, balança, balança o rabetão Bate, 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 bate com o bubu no chão Chama! Se é XP ao vivo É topzera Essa banda é muito louca, essa banda é pressão As novinha tá dançando na frente do paredão Essa banda é muito louca, essa banda é pressão As novinha tá dançando na frente do paredão Balança, balança, balança o rabetão Bate, 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 bate com o bubu no chão Chama! Chama mais um sucesso Se é XP ao vivo Fui amar quem não te via Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens amigos Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou já atraco um outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal Nada de pra me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Chama! Ei rapariga! Olha a senhora! Fui amar quem não te via Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Quanto mensagens amigos Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou já ataca um outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal Sala de pra me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Chama que é sucesso Comparado aqui na BR O boteco de beira de estrada Celular sem sinal de internet A saudade já tá bloqueada Aqui É cerveja num copo de refeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração É a trilha sonora dos abandonados É por conta De Adriel e seus teclados E quando eu toco a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando eu toco a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desgramada pisa A desgramada pisa É a trilha sonora dos abandonados É por conta Adriel e seus teclados E quando eu toco a pisadinha E quando eu toco a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desgramada pisa Chama! Não sou de fazer ameaça Mas seu beijo vai de volta Não tô querendo te assustar Mas minha vida já tá pronta Vira uma selfie comigo Depois eu te vou Ainda vou namorar Com essa moçada forte Mas eu tenho a certeza Vai ser de primeira Que a gente de cara É menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca Ou a doitão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser a vaga Seu quer ser minha Você decide a minha boca Ou a doitão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Tá na sua mão Você vai querer amanhã Você vai amanhecer a farra Ou meu colchão Eu tenho a minha boca Ou a doitão Você vai amanhecer a farra Você vai amanhecer a farra Você vai amanhecer a farra Já percebeu Já percebeu Não tem mais arrepio Não tem mais arrepio Não tem mais arrepio Carfé e amor São duas coisas que não servem frio Já percebeu E quando você sorriu E quando você sorriu O motivo não é mais eu E quando estou feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Carfé e amor São duas coisas que não servem frio Amém 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 Amém